Os mineiros certamente escolheram a palavra trem para definir tudo quanto é trem, porque o trem era tudo. O trem levava e trazia pessoas e coisas, abria fronteiras, transportava sonhos e progresso. O trem foi bom demais para nós. Foi depois do trem que Goiás virou esse trem bom. E é a saga desse trem, sim, o trem mesmo. Locomotivas, vagões, trilhos e história que a gente começa a contar hoje no Só Goiás Que Trem. Quer dizer, tem. O Brasil, que hoje corre pelo asfalto, já deslizou em cima de trilhos. A linha de ferro em Goiás cortou 18 cidades e distritos, desenhou destinos e escreveu histórias. Muitas estão na memória, em fotos apenas. Povoados mudaram de nome, mudaram a cara e outros sumiram do mapa. Depois dos trilhos, Goiás nunca mais foi o mesmo. A antiga estrada de ferro de Goiás, com Y e Z, partiu de Araguari, em Minas, e estreou em território goiano em 1912. O trem só atravessou o Paranaíba depois da construção da ponte Engenheiro Betolte, 110 anos atrás. Foi o município de Ayanguera, que na época era um povoado, a porta de entrada da ferrovia. Lá foi construída a primeira estação da estrada em Goiás. Ela não existe mais, nem os trilhos que ligavam os dois estados. A estrada continuou abrindo caminhos até Cumari, que abrigava meia dúzia de tropeiros. Com a chegada do trem, aquele pedaço de terra, que leva o nome de uma pimenta, foi elevado a povoado. Depois distrito, que hoje é município. A cidade também não tem mais os trilhos, mas a estação foi restaurada em 2011 e está lá, em pé. O ambiente hoje é uma biblioteca e acervo histórico da cidade. O trecho Cumari, Ayanguera, foi palco de uma tragédia. Chovia muito na noite de 23 de fevereiro de 1944. A enxurrada derrubou um aterro de 10 metros de altura. O trem, lotado, saiu dos trilhos e afundou na lama e na escuridão. Nove pessoas morreram, inclusive o maquinista. E não foi o único acidente grave da ferrovia. Outro caso que conta aqui, a gente chega aqui na estação, é que aqui próximo no bairro, o carroceiro chegando, o pessoal começou a juntar, aí foram ver, era um pedaço de pessoa que o trem tinha passado em cima. Então, assim, havia muitos acidentes. Além do descarrilhamento, havia também os atropelamentos do trem na linha. E a roda de ferro e trilho de ferro era uma lâmina. A construção da ferrovia Goiás adentro não foi uma tarefa fácil. Colocar esses dormentes na posição exata exigia muque. Cada peça dessa pesava mais de 80 quilos. Era um trabalho braçal e extremamente cansativo. O que o senhor fazia? Trocava o drument. Arrancava o drument e trocava. Descarnava ela e enfiava outra aí dentro. Era um trabalho difícil? Como é que era? Era pesado. Era uma mão de obra pesada que nós tínhamos. Tudo braçal, não tinha quase maquinário nenhum. O maquinário que tinha aqui era um macaco. A chegada dos trilhos foi um avanço extraordinário. Primeiro, para a chegada de mercadorias. Mais rápida e de forma mais abundante. Porque antes da estrada de ferro, a mercadoria chegava através de lombo de burros, de animais. E muita mercadoria se perdia. A correspondência demorava muito a chegar. Quem vê esse cenário bonito assim, bom para tirar aquela foto? Nem imagina a dificuldade que foi para colocar esses trilhos no meio dessas rochas. Naquela época, os ferroviários tiveram que usar explosivos. Para ter uma noção da dificuldade, eles conseguiam avançar um quilômetro por ano. Ainda em 1913, a estrada chegou a Goiandira, outra cidade que passou a existir depois do trem. Um pequeno comércio dava suporte aos viajantes. Muita gente foi ficando, até surgir um povoado. Ao longo do tempo, Goiandira ganhou três estações de carga e passageiros. A primeira ficou abandonada por muito tempo, mas foi restaurada em 2011. Hoje, o nome da cidade na estação preserva o Y no lugar do I. Mas a pintura reclama uma mão de tinta. O trem, hoje só de carga, ainda passa uma vez por dia. No resto do tempo, o silêncio é tão profundo que dá para escutar um zumbido de algum inseto. Essa outra estação foi construída em 1942. Nessa época, dava para embarcar no trem aqui e desembarcar em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Hoje, no prédio, funciona um órgão da prefeitura. A terceira estação é a que mais tem cara de estação. É porque é a estação mesmo. Um ponto de parada das locomotivas da VLI, empresa que hoje tem a concessão da ferrovia. Nos cinco trilhos que passam por aqui, quatro estão ocupados, com vagões de carga parados. O município que melhor aproveitou os bons momentos da ferrovia foi Catalão. Na década de 1920, chegou a ser a maior e mais rica cidade de Goiás. Melhor até do que a capital, Vila Boa. Hoje, ainda é a mais desenvolvida do sudeste goiano. Antes da estrada de ferro, Catalão tinha 25 mil habitantes. Saltou para quase 40 mil, dez anos depois. A cidade, ponteada pelos dormentes, trilhos e estação, guarda pouca recordação da época em que a ferrovia transportava passageiros. A antiga estação, restaurada pelo IPHAN, manteve as características originais e hoje é um museu da cidade. Essa foto registra os ferroviários pioneiros. Ao lado da estação, uma réplica da Cruz do Ayanguera resgata a passagem do Bandeirante pela região. Um espanhol da comitiva de Bartolomeu Bueno ficou no povoado de apenas 18 casas. O lugar herdou o apelido dele na época, Catalão. A estação aqui de Catalão fica bem no centro da cidade, em meio a outras construções mais modernas. O trem de carga ainda passa bem aqui, buzinando. E fazendo quem está por perto lembrar que, mesmo nos trilhos da modernidade, o passado saudoso ainda está presente. Eu nasci criado adentro, né? Tudo que eu tinha na minha vida é ferrovia. Não conhecia outra coisa. Quer dizer, aprendi essa sapataria por impulso dos amigos, né? Graças a Deus sei trabalhar. Hoje, na hora que o senhor, como passa aqui pertinho da casa do senhor, hoje é só de carga, não é de passageiro? E quando buzina, o que o senhor lembra na sua cabeça? É aqui que fala, ó. É aqui que fala. Eu não tenho outro mundo a não ser ferrovia, minha filha. Eu não tenho. Éden é um dos poucos ex-ferroviários vivos que moram em Catalão. Começou com apenas 16 anos no telégrafo, uma espécie de avô da internet no século XIX. O sistema usava ondas magnéticas, que alcançavam milhares de quilômetros. É o código Morse. Muito bem de comunicação que nós tínhamos era o telégrafo. Qualquer coisa era ele, só ele resolvia, não tinha outra coisa. Depois que veio o seletivo, entendeu? Aí você já falava direto, em Goiânia já tinha o centro de comunicação. Mas antes não era só o telégrafo, tudo no telégrafo. Você dava licença a um trem. Éden presenciou um acidente que por pouco não levou à vida dos cinco filhos. O trem descarrilhou enquanto eles passavam pelos trilhos. Passando sim, na estrada sim, para casa dos amiguinhos deles. Nascido e criado na linha de aço, mesmo depois do sufoco dos acidentes, fazer parte do maior acontecimento da época foi emocionante. Foi alegria. Meu Deus, eu vim do nada, minha filha. Eu vim do nada. A ferrovia sempre é um aprendizado eterno. O trem continuou avançando até alcançar Catuaba de Antanho. Ouvidor foi o fim da linha por 20 anos. Conhecida como a capital do minério, a cidade perdeu seus trilhos em 1982. Desapareceram submersos nas águas de uma imensa barragem. A Maria Fumaça era a última palavra em velocidade. Chegava a quase 60 km por hora. E era o chique da época. Os vagões tinham até dormitório e restaurante. O trem foi condutor e testemunha da transformação de Goiás. De um lugar quase sem relevância durante 400 anos para uma região que tornaria viável até a transferência da capital do país para o Planalto Central. A estrada de ferro conectou o interior atrasado ao Brasil desenvolvido. E pelos portos do litoral ao resto do mundo. E nem as boas estradas asfaltadas de hoje têm tanta importância como teve a linha de ferro de outrora. Nos próximos episódios, continuamos nos trilhos que mudaram a nossa história. O trembão, é só Goiás que tem.